E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir Na cidade que eu amo, tá difícil de viver Dá vontade de ir embora, de São Paulo sem querer E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir Sem saúde, sem transporte, sem colégio e habitação Vamos votar no Levi Fidelis, 28 é a solução E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir A São Paulo que eu amo, vai mudar de qualquer jeito Vamos votar no 28, fazer Levi nosso prefeito E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir E aí Levi, faz logo a aerotrem, de pressa eu quero ir